Eu to fumadão, ela fumadona Eu vou te comer doidão, ela vai fuder doidona Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Uma senta, 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 senta Uma senta, 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 senta Uma senta, 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 senta Eu to fumadão, ela fumadona Eu vou te comer doidão Ela vai fuder doidona Eu tô fumadão Ela é fumadona Eu vou te comer doidão Ela vai fuder doidona Eu tô fumadão Ela é fumadona Aí eu vou te comer doidão, ela vai poder doidona Vai, 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 vai Você fofoca, você curte arrasativar ou sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Você fofoca, você curte arrasativar ou sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir O menor sou maroleno, taca, taca tudo dentro O menor sou maroleno Taca tudo dentro, taca, taca tudo dentro Eu vou te cu, te cu, te cu, te cu, meu doidão Eu vou te cu, te cu, te cu, te cu, meu doidão Ela vai fudar, 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 fudir doidona Eu tô fumadão, ela fumadona Eu vou te cu, meu doidão Ela vai fudir doidona Vai, 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 vai Sem fofoca, sem curtir, arrascar ou sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Sem fofoca, sem curtir, arrascar ou sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir O meu nosso marulhão, taca, taca, tudo dentro O meu nosso marulhão, taca, taca, tudo dentro Taca, taca, tudo dentro Amém.